MÚSICA Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus me guarda, que mal possa me atingir? Se Deus habita o meu coração, que mal poderá me atingir? Eu vou para o nosso primeiro intervalo comercial e nós vamos falar do nosso Axé Mejê Corpo e Alma. Olha, esse creme realmente te dá uma paz de espírito muito grande. Ele tira as dores do corpo e eu uso esse creme há mais de 40 anos. Muito mais de 40 anos, porque foi o Sr. Ogum que me ensinou a fazer esse creme. Esse creme hidratante, que a gente vai passar agora o comercialzinho aí para você, ele é autorizado pela Anvisa. Roda o comercial. Mais ou menos há 45 anos atrás, o Sr. Ogum me ensinou a usar um creme. Um creme extraído de plantas naturais. Esse creme, ele alivia, ele dá alegria na alma. Então a gente resolveu industrializar esse creme. E nós tivemos a autorização da Anvisa. Então é um creme que ele é autorizado pela Anvisa. Ele é um creme hidratante. É para o corpo inteiro. Você vai diminuir o cansaço do teu corpo. Você vai diminuir as dores do seu corpo. E você terá uma leveza na alma. A XEMG Corpo e Alma. A força de Ogum no corpo e na alma. Se você quiser adquirir, é só você ligar para esse telefone que está passando no teu vídeo. Voltamos a apresentar Robério Diogum Eu recebi o e-mail da dona Mercedes Soares Da cidade de São Vicente Robério Diogum Responde O seu e-mail No seu e-mail ela me relata O seu sofrimento Robério, eu sou casada Há 22 anos Sou casada com Mário Soares Nós éramos muito felizes Até que mais ou menos de 10 a 11 anos atrás Uma mulher entrou na vida do Mário Uma mulher da vida, eu diria E Mário se apaixonou por ela A minha vida com meus dois filhos Viraram um verdadeiro inferno Até que um dia O Mário Largou dessa pessoa O nome dela é Marlene E ela veio a minha casa E a Marlene disse Eu não vou ficar com o Mário Mas você também não vai ficar com o Mário Eu vou acabar com a vida do Mário Eu vou destruir o Mário E você será enfermo Robério, a partir desse dia A vida do Mário realmente mudou O Mário passou a beber O Mário ficou pior do que ele era Robério, essa vida que o Mário leva hoje Essas bebedeiras São efeitos dos trabalhos que a Marlene E sua ex-amante jurou fazer? Minha amiga Mercedes Deus não deu esse poder a ninguém A ninguém Ninguém tem esse poder Não tem médium que tem esse poder Não tem ninguém neste mundo Que possa, através de um trabalho Acabar com a vida de alguém Porque Deus deu o poder para a prática do bem Deus deu o poder ao médium Para ele praticar o bem E esse poder foi dado Para que o médium Possa defender O humano Do ataque dos espíritos obsessores Mas não fazer Com que os espíritos obsessores Ataque o humano O que o Mário tem? O Mário Desde que ele se conhece por gente A vida dele foi cheia De altos e baixos Ele teve uma vida de aventuras Ele não teve uma vida equilibrada Nem profissionalmente Nem financeiramente Nem como pai Nem como esposo E nem como filho Ele viveu ciclos O Mário Ele tem a influência De uma corrente obsessora E essa corrente obsessora Destrói o Mário Não é o trabalho Que a Marlene mandou fazer, não Quem é Marlene Para ter essa força? Se Marlene Tivesse essa força Ela estaria com o Mário Se a Marlene Tivesse essa força A vida dela estaria bem Estaria ótima Ela estaria equilibrada Ela não estaria Mendingando Amor Não estaria destruindo A família dos outros Marlene Marlene não tem força Para destruir ninguém Esse inferno Esse inferno Que está na tua vida Essas tristezas Que estão na tua vida É feita por correntes Obsessoras Que dominam o Mário E quando o Mário Está próximo Dessas correntes Obsessoras Ou elas Próximas do Mário Mário é um joguete Na vida Dessas correntes Obsessoras Então tira da sua cabeça Que a Marlene Fez algum mal Acredite em Deus Busque Deus Não importa Qual é a tua religião Se você é evangélica Peça para um pastor Rezar Para tirar da vida Do Mário Essas correntes Obsessoras Se você é católica Vai à igreja Peça a Deus Se você é budista Vai ao teu templo E peça a Deus Para que expulse Da vida do Mário Essas correntes Obsessoras Não importa A tua religião Não importa Que aonde nós estivermos Reunidos Em nome de Deus Deus se fará presente Deus aliviará A nossa dor Deus tocará O nosso coração Eu vou para mais um Intervalo comercial E daqui a pouquinho Eu volto Estamos apresentando Robério de Ogum Muita gente tem me ligado E tem pedido o kit O kit de proteção Quando eu tinha 14 anos de idade Foi uma das visões que eu tive Orientada pelo senhor Ogum Que eu mandasse fazer Uma proteção Uma medalha Atrás com a imagem de São Jorge Que no secretismo religioso Eu Do outro lado A cruz Que representa a salvação A âncora Que é a segurança O coração Representando o amor Aí ele me ensinou Que todas as vezes Que eu fosse pedir a ele Que eu usasse No meu braço esquerdo Essa pulseira Que é de Ogum E que eu colocasse No meu pulso direito A pulseira De São Jorge Depois de terminado Você pega O aroma de Ogum No local Onde você resolve Você espirra Se você quiser Ter esse kit É só você ligar Para esse telefone Que passa No teu vídeo Voltamos a apresentar Robério de Ogum Robério de Ogum Acertou Mais de 30 mil Previsões Ora acertou Na mosca Tudo O título de ser Filho de Ler Medalha de Joaquim Cruz De Pelé e Xuxa Vem que o Robério de Ogum Falou que o Palmeiras Ia ser campeão Vamos relembrar Algumas No domínio do tempo Já em dezembro O Robério falava Que a saúde do Papa Estaria muito avalada 2013 Muito difícil E não acreditava Na vinda dele ao Brasil E ele realmente Não vem ao Brasil Robério Boa tarde Boa tarde Parabéns aí já Pelo trabalho Pelo aceito Várias das previsões Eu sei Ele disse isso Na revista Isto é Nessa entrevista Da primeira semana De janeiro desse ano Que ele gostaria De errar As previsões dele Inclusive a do Papa Acredito eu E a primeira A se confirmar Porque quando você faz a previsão Você vive um momento Muito rápido Que é Você entra em sintonia Com o plano espiritual Eles te dizem Aquilo que vai acontecer Para o médium Esse é um momento Que você não acredita Naquilo que estão te falando Você precisa de um tempo Para você poder Para assimilar E você torce Para que erra Eu torço para errar hoje Avento 16 Surpreendeu o mundo Ao anunciar Que deixará a liderança Da igreja católica No fim do mês Renunciando ao papado Aos 85 anos Ele alegou Falta de forças A última renúncia De um Papa Foi há quase 600 anos A imprensa de Roma Se mostra chocada Surpresa com o que aconteceu E já prepara Para amanhã Principalmente os jornais Matérias de capa Sobre o legado De Bento 16 Que a partir Do dia 28 Deste mês Passará a ser Simplesmente Ratzinger O Papa apareceu Na porta do avião Ganhou flores E agradeceu o presente Beijando o rosto Das meninas O Papa Cumprimentou As autoridades presentes E deu um abraço Afetuoso No arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta Robério Diogun Quem nunca ouviu falar Do castelinho Mal assombrado Da avenida São João Mal assombrado Em nossa experiência terrena Há acontecimentos Que não conseguimos explicar Uns acreditam ser karma Outros pensam que seja destino E há também aqueles que confiam que seja uma maldição Karma Destino Ou maldição Quantos mistérios Não guarda esse castelo A sua história Ali Ali moravam Maria Cândida E seus filhos Álvaro Guimarães E Armando Guimarães Maria Cândida Uma senhora De 73 anos A dona do castelinho Da avenida São João Com a rua Álva Uma mulher fina Elegante Fora casado Com um fazendeiro Que na época era considerado O rei do café Desse casamento Álvaro E Armando Os seus dois filhos O castelinho Foi construído No ano de 1912 E pertencia A família Reis Pai Virgílio O pai morreu Dois meses antes E a tragédia Aconteceu em 1937 Dia 12 de maio Para muitos Foi uma Guerra de poder Tiros Mas quem matou quem? O filho mais novo Matou o filho mais velho E depois matou a mãe E depois se matou Ou o filho mais velho Matou o filho mais novo E depois matou a mãe E se matou O crime do castelinho Da rua Álva Quem matou o filho? Era um grande mistério Para a polícia E o castelinho Da Avenida São João Com a rua Apa Que já chamava atenção Pela sua arquitetura Pela sua beleza Começou a chamar atenção Por um crime Que em 1937 Abalou São Paulo Abalou o Brasil Uma tragédia Naquele dia 12 de maio Do ano de 1937 No chão Três corpos Uma pistola Calibre 9 E uma pergunta Quem matou quem? Quem é o assassino? Aí o castelinho Começa Começa a sofrer A influência espiritual Para muitos Estudiosos da religião Da vida após a morte E por que a morte Aconteceu? O plano espiritual diz Antes da tragédia Houveram uma briga A mídia diz Um dos filhos Queria construir Uma pista De patinação Essa é a verdade? Ou era o destino Dos três? Ou era a karma? Ou já havia Uma maldição ali? O que? O que aconteceu Naquele dia? Polícia Legista Começa a discutir A posição Dos corpos E a razão Não explicar As balas Que foram encontradas Na mãe Na Maria Cândida De 73 anos Não eram as balas Da pistola Não eram E aí se pergunta Qual a arma Que atirou Em Maria Cândida? Qual foi a arma? E quem atirou? Foi o Álvaro? Foi o Armando? Quem? Quem atirou? Quem matou quem? O que aconteceu Naquela noite? Eu vou ao intervalo comercial E volto já Estamos apresentando Robério de Ogum Muita gente tem me ligado E tem pedido o kit O kit de proteção Quando eu tinha 14 anos de idade Foi uma das visões que eu tive Orientada pelo senhor Ogum Que eu mandasse fazer Uma proteção Uma medalha Atrás com a imagem de São Jorge Que no secretismo religioso Eu Do outro lado A cruz Que representa a salvação A âncora Que é a segurança O coração Representando o amor Aí ele me ensinou Que todas as vezes Que eu fosse pedir a ele Que eu usasse No meu braço esquerdo Essa pulseira Que é de Ogum E que eu colocasse No meu pulso direito A pulseira De São Jorge Depois de terminado Você pega O aroma de Ogum No local Onde você Resolve Você Espirra Se você quiser Ter esse kit É só você Ligar Para esse telefone Voltamos a apresentar Robério de Ogum Eu estive no Castelinho Com a repórter Simone Garotti Alguns anos atrás E quando eu estive No Castelinho Eu te confesso Meu amigo A presença Dos três Da Maria Cândida Do Álvaro Guimarães E do Armando E do pai deles É uma presença Muito forte Espiritual Vocês vão ver Na matéria No momento Em que nós Fazíamos A matéria Caiu o tripé A iluminação E deu um curto Quase caiu O que você sentiu Lou Bom Eu sou um cara Que não acredito Em nada Que eu não tenha visto Quando você estava Na primeira sala Com o Robério Ele falou que a mãe Estava atrás dele E depois ela passou Por nós Por mim e pelo William E eu senti um arrepio Isso ficou na cabeça Eu falei Acho que ela passou Pela gente E ali na outra sala Quando o Robério Estava fazendo oração Também sentiu arrepio Me deu aquele negócio Passou alguém E eu dei um passo Esse é o cinegrafista Da Rede TV O refletor passou Assim chegou A encostar no fone Bateu no meu fone E caiu no chão O refletor no tripé Uma coisa que nunca aconteceu Nunca vi um refletor No tripé cair Tem 12 anos Que eu trabalho em televisão Dizem que toda a tragédia Marca o local Onde aconteceu Então será que é verdade Que o Castelinho É assombrado Pelas três pessoas Que morreram aqui Você vai ter resposta Agora com o médium Robério Diogun Robério, preparado para entrar? Preparado E você se prepara Porque esse é um local Muito carregado Aqui é uma moradia De mortos De espíritos De pessoas que Na oportunidade Que tiveram na vida terrena Eles acabaram entre si Se matando Rompendo o karma A vida que Deus deu A cada um deles Vamos lá Estamos entrando No primeiro ambiente Aqui Ficava a sala Da família Reis O lugar É realmente Assustador Essa energia carregada A gente já sente Ló que a gente entra Você vê que a gente Assim dentro Parece que a gente Do peito A gente perde um pouco A parte do espírito A gente perde um pouco Aí agora está subindo Agora está subindo A mãe deles A que foi assassinada aqui Ela está me dizendo Para mim Que ela foi Trazida por essa escada E foi O corpo dela Foi colocado Nesse outro Nesse outro corpo Olha como eu estou Ela está tentando Incorporar em mim Olha como está Ela está do nosso lado Ela está atrás de mim Agora Ela está com a mão dela Na minha cabeça A nuca já arrepiou Tu vai daqui a pouco Também Ela está em cima de nós Ela está com a mão E ela está apavorada O que ela pede É o perdão para o filho Ela pede A gente começa O corpo ele começa Porque ela tenta Uma incorporação Na matéria Ela tenta pedir Pelo filho Pelo filho Que assassinou ela Ai que medo Preparem-se Algo surpreendente Vai acontecer Por enquanto Robério nos dá Toda a explicação Do local De repente A iluminação Da equipe técnica Cai E claro Olha Com a graça de Deus Com a fé em Deus Com a proteção De todos os santos Eu já estava longe Nós vamos Ai que horror Nós vamos chegar lá Se Deus quiser E Deus adquire Calma Calma Se afastem Isso que aconteceu Foi dois espíritos obsessores Que correu por cima Queria pegar ele Olha Pegar quem? Ele tem uma Uma sensibilidade mediúnica Pela segunda vez Quase pega ele Foi para derrubá-lo Mas não podemos resistir E agora vamos Pegar a nossa câmera Onde segundo médium Estão os espíritos Dos três mortos Mas o pior ainda está por vir E Robério tem certeza De que viu algo lá em cima E o nosso cinegrafista Registra duas luzes brilhando Que se parecem com olhos Tá vendo É o tipo de um choro Vocês estão ouvindo agora Ó Ai que medo disso Aí eu mostrei O câmera que está trabalhando Por nós Falei Olha aquela arvinha lá Quando nós olhamos Ele viu sair O tipo de um pássaro Ele não era um pássaro Era Era um guardião Que ele estava lá em cima Isso que tentou fazer Com a iluminação Alguma coisa E nós Ele iria arremessar Olha lá Você pegar bem E você vai ver de novo Você vai ver de novo Você vai ver de novo Ali não Ali são povos Ali mais pra cá Bem aqui Olha Nessa direção Saiu agora Saiu Ficaram dois olhos Simone Peraí Só uma coisinha Simone Garuti Você está com a gente ainda? Bom Lu Você não vai acreditar Que aconteceu aqui na minha casa Eu já soube Me conta Acabou Olha Pode ser coincidência Não Só que eu estou apavorada Caiu a luz toda Da minha casa Quando eu estava falando com você E eu estava lá embaixo Na minha sala Eu tive que subir Correndo no escuro Pra poder atender aqui em cima Ai que medo Até minha mãe está aqui Tá meio apavorada Porque assim Caiu assim a luz do nada Ficou tudo escuro Gente Ô Simone O nosso operador de áudio Ficou apavorado? Ele ficou super apavorado Inclusive assim O Luiz Ele é super técnico O pai dele é médico Ele é super nacional Não acredita Tipo o Daniel Exatamente Só que lá ele falou Simone Desculpa Não tem como essa luz cair Tem um tripé Pra quem não sabe Ela fica bem colocada É impossível cair Não tem como A gente trabalha com isso Equipamento A luz do nada Caiu E por pouco Não acertou a cabeça dele E eu senti E eu senti a presença de Maria Cândida A presença de Álvaro Guimarães E de Armando E de seu pai Hoje o Castelinho foi todo reformado Em 2014 ele foi tombado Como patrimônio histórico Em 2015 começa uma reforma Em janeiro de 2017 A ONG Mães do Brasil Inaugura o Castelinho Restaurado e manteve a arquitetura original do imóvel Na reinauguração Governador Geraldo Alckmin destacou dois pontos O primeiro foi a importância da restauração Para preservar a história e a arquitetura da época O segundo e mais importante É a destinação do Castelinho Para o Clube de Mães Todo reformado Todo pronto E a pergunta que não quer se calar A reforma tirou os espíritos Que por muitos e muitos anos Moraram ali? A dona Maria Cândida Com o cheiro da tinta O Álvaro Guimarães Com o novo reboco E o Armando Com o novo piso A reforma afastou Aquelas influências Malignas e pesadas Que muitas e muitas pessoas Viam espíritos ali A senhora Claudineia Viana Ela dá uma entrevista A imprensa escrita De São Paulo E do Brasil Aonde a frase que mais chama atenção Nós estamos mostrando aí para vocês Diz assim Acho que com a reabertura A usarmos esse espaço Para fazer o bem Esse receio que as pessoas têm Deve de acabar naturalmente Qual o receio que as pessoas têm? Uma fantasia? Não Uma influência espiritual? Sim E esses espíritos Viviam lá E garanto E afirmo Pode melhorar o astral A energia Energia Não é influência espiritual Energia É uma corrente Que se altera Momentos do bem Momentos do mal A reforma tirou O espírito de Maria Cândida E de Álvaro Guimarães E de Armando do Castelinho Não Não tirou Eles continuam lá Eu quero errar Eu quero errar No que eu vou dizer Talvez eu nem esteja vivo Para os meus olhos Enxergarem e ver Castelinho Tem uma maldição Tivemos um motorista Que chegava sempre aqui Entre 4 horas 5 horas da manhã E um dia Para minha surpresa Ele cortou o carro Aqui no Perante o portão E saiu correndo Desesperadamente Eu fiquei Totalmente Sem saber o que estava acontecendo Estou vendo Três pessoas penduradas lá Três pessoas enforcadas lá Você não está vendo? Eu não estou vendo nada E realmente Eu não vi Mas com certeza Que esse cidadão viu Porque ele não tinha precisão De ele estar inventando Aquela conversa E com toda certeza Com toda certeza E é uma previsão Que eu não erro Em poucos anos Dez, quinze anos O Castelinho Será esquecido E abandonado Porque quando se chega A porta De entrada do Castelinho Terão Quatro guardiões Invisíveis Acompanhado Por uma tropa Por milhares De espíritos Que vão passar Para as pessoas Que ali entram Sintomas De angústia E de sufoco Até que todos Abandonem de novo Quero eu errar Quero eu estar errado Não quero acertar Essa previsão O programa O Guru Ele tem uma Pretensão Maior De levar Até você Esclarecimento Entre a vida Humana E a vida espiritual E nós procuramos O caminho De quem somos De onde viemos E para onde vamos Nesse caminho Nós procuramos Respostas Quem sou eu? O que eu represento? Qual a minha missão? Por que a minha missão? São os noivos De um casamento Disse Três meses Eu já previ Que não valeria A pena casar Porque não ia continuar Isso já foi Terminamos de apresentar O programa Romério Diogo